Olá, eu sou o Eric Apolinário e esse é o 12º episódio das nossas Pílulas Históricas sobre a Festa de Maio. E hoje eu não poderia deixar de falar sobre ele. Era nas noites frias de 12 de maio que as Congadas, a Irmandade de São Benedito e o povo se juntavam na frente da Igreja de São Benedito. Depois da procissão da bandeira, que saía da casa do Capitão do Mastro e seguia até o Largo de São Benedito, havia uma missa e depois eles levantavam o Mastro com muita festa. E quem sempre estava aqui em toda a noite do dia 12 de maio era o Henrique Felipe da Costa. Henricão, o nosso Henricão, que nasceu lá no bairro do Cubatão no dia 11 de janeiro de 1908. Henricão que passou a sua infância na Festa de Maio, que na sua infância também passou pela banda Lira Itapirense e que teve o seu despertar musical nessa cena cultural da cidade. O Henricão, jogador de bola, que jogou em Itapira, jogou em Amparo e chegou até mesmo a jogar no Corinthians, tinha no seu coração o amor pela música, pela boemia, tanto que ele faltava na maioria dos treinos. Foi nos anos 20 que o Henricão, lá em São Paulo, decide largar a mão do futebol e pensar somente na música. Ele começa a escrever suas primeiras canções. O Henricão chegou a produzir centenas de sambas. Nos anos 30, ele saiu em turnê pelo Brasil e pela América do Sul com a Carmen Costa, uma grande cantora brasileira. Henricão, que nos altos e baixos da sua vida, nunca deixou de vir todo mês de maio para Itapira, na Casa da Fia Preta. Henricão, uma simpatia em pessoa, que no alto dos seus quase dois metros de altura, passava quase que imperceptível no meio da multidão. Henricão, que era membro da Irmandade de São Benedito, desde pequeno, sempre se fez presente na Festa do 13, na Festa de Maio. Festa de Maio que até mesmo inspirou o Henricão a escrever algumas músicas. Nessa vida boêmia e cultural do Henricão, nos anos de 1920, lá em São Paulo, ele participava de um grupo que simplesmente fundou a Escola de Samba Vai Vai. Foram centenas de compactos, centenas de músicas. O Henricão, inclusive, chegou a flertar com o cinema e com a televisão, tá? Ele foi contratado pelo Mazaropi para participar de alguns filmes. E ele também participou de uma novela chamada Assim, a Moça. Um artista completo e, principalmente, devoto de São Benedito. Não perdia nenhuma Festa de Maio. Até o fim dos seus 76 anos de vida, Henricão fez questão de sempre estar em Itapira durante a Festa de Maio. Ele também foi homenageado aqui na cidade como o rei momo do Carnaval de Itapira. E, na capital paulista, ele foi o primeiro rei momo negro da história do Carnaval de São Paulo. É sempre importante lembrar do Henrique Felipe da Costa, não apenas como um membro da Irmandade de São Benedito, uma figura presente durante décadas na Festa de Maio, com mais expoentes culturais e artísticos de Itapira. Era nas noites de 12 de maio que as congadas, a Irmandade de São Benedito e a população se uniam na frente da Igreja de São Benedito. Em torno de uma fogueira com muito samba, samba de rodas, samba de ubigada, congadas, batuques. Numa tentativa de se aquecer daquele frio cortante para comemorar a liberdade. Muitos deles nem descansavam, tá? Seguiam direto da madrugada do dia 12 para a alvorada do dia 13, lá pelas 4, 5 horas da manhã, quando a banda Lira e as congadas acordavam na cidade de Itapira. Ai, 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 está chegando a hora, A gente se vê amanhã no último episódio das Pílulas Históricas sobre a Festa de Maio. Tchau!